O Shakhtar Donetsk acertou a negociação do lateral-direito Dodô, ex-Coritiba, junto à Fiorentina, da Itália. A transferência foi concluída no valor de 14,5 milhões de euros, mais 3,5 milhões de bônus, 97 milhões de reais, no total. Por ser o clube formador, através do mecanismo da FIFA, o coxa vai receber aproximadamente 2,25% do valor, que corresponde a cerca de 2,2 milhões de reais, na cotação atual. O contrato com o clube italiano é válido por cinco anos até meio de 2027. Pelo Alviverde, o lateral disputou 54 partidas com a equipe profissional. Ele ficou até 2017, quando, com apenas 19 anos, foi vendido para o Shakhtar pelo valor de 2 milhões de euros, 7 milhões de reais. Pelo clube ucraniano, entrou em campo em 97 oportunidades. O atleta também chegou a ser emprestado para o Vitória de Guimarães, de Portugal, onde atuou por 12 jogos. Devido à guerra da Ucrânia e da Rússia, Dodô não atua desde fevereiro e vinha treinando nas instalações do Coritiba, no CT da Graciosa, para manter a forma física. E aí torcedor coxa branca. Deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. Pra ficar por dentro das notícias do nosso Coritiba.